O que é isso? O que é isso? Esse é o Brian e o Brian? É tu que é o Brian? É tu que é o Brian? Quantos anos você tem, Brian? Quantos anos você tem? Gostaria de dar uma volta no caminhão de bombeiro com a gente? Quer ir? Fala assim ó, tamo indo Fala Tamo indo? Tamo indo Brian? Pode falar Brian Vai O que é isso? O que é isso? Um vez ela tá lá Um vez ela tá por aqui Tá vendo? Viu alguma fumaça, cara? Não, né? Não tem que voltar, né? Vai ver, já apagou o fogo Já apagou, né? Que bom, né? Que bom! Acho que vai andar por todos os lugares A Brian e o Brian vai Conseguir informar onde tem o incêndio A gente sabe qual que é o nome O sargento Martins O bombeiro Brian não achou o incêndio A gente tá voltando Aí a gente informa que a gente tá voltando É só chamar todos os dois Bombeiros Exato também Ô Brian, olha aqui pra mãe um pouquinho Tá feliz, amor? E sempre que você precisar Você vai chamar os bombeiros pra vir Vai tá aqui pra tripulá Fazer barulho Vai! Chega lá Bombeiro Brian! Bombeiro Brian! Bombeiro Brian! Opa! Responde! Responde bem!